Olá amigos, bem-vindos a Madison. Este é o episódio onde vamos acabar com o horror. PSVR 2, Madison. Link na descrição pronto. Aqui, já abrindo esta gaveta no último episódio, temos o resto da combinação do cofre. Um está na casa de banho, e eu vou-me lá relembrar. Este é 9 esquerda 11. Este diz 9 esquerda 11. E este, o outro diz o resto. Entretanto, vou só atualizar que, no último episódio, apanhámos já dois números do código que precisamos para abrir o cadeado final. Este número é o primeiro, foi quando fotografámos aquele veado que está na sala da televisão. E temos outro código para aqui, que apanhámos no sino do elevador, depois é o 1, 2, 1. Depois de completares o puzzle do elevador. Link na descrição para veres. Subscreve. Ativa o sino das notificações para não perderes nada. 9 para a esquerda 11. Temos de ver. 9 para a esquerda. O que temos de ver. O que temos de fazer aqui agora é pôr todos os relógios destes a dar a mesma hora do resto da sala. A sala. Por exemplo, este relógio estão às 8h20. Cada relógio tem muitos relógios ao pé com a mesma hora. É isso que temos de fazer. Temos de trocar tudo. Primeiro, vamos ao cofre. 9 para a esquerda. 9 para a esquerda. O resto do código está aqui na casa de banho, que eu já tinha visto. 9 para a esquerda, 11 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 para a esquerda. FRACO! Isto começa bem, começa! Ok, será este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Puff! Resultou! E aqui dentro temos... John, meu filho, eu sou um homem velho e a vida passou por nós. Estou tão orgulhoso de ver homem e tal, tal, tal... Ok, isto não é nada importante. O que é importante é que temos aqui este relógio que diz... Diz oito e... Oito e qualquer coisa... Ok... Este relógio diz quanto? Diz que horas? Duas... Duas e vinte e cinco. O rojo do labor diz duas e vinte e cinco. Están até o tempo do razão e cinco. Estás bem. E aí... um... Um... Aqui, eu acho que é aqui. Aqui, eu acho que é muito bom. Ao fundo diz 2,25 Este diz 5 horas mais uns minutos O que é que é mais pó, gente? Aqui, sei que há um. F***. Não havia 11 horas. Se eu for acusar outra vez, espera, o outro está aí. Não. Não, não havia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh! Parece que ele nunca terminou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui sacamos outro número, não? Sacamos o 6. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu só não posso. Meu corpo está indo embora. Por que isso está acontecendo para mim? Isso deve ser uma combinação ou algo. Por favor. O outro cofre que lá está. Há dois cofres. Já temos três números. Um quando tiramos fotografia do viado que estava na parede da televisão. O segundo no cimo do elevador, no episódio passado. O terceiro foi agora quando abrimos a porta dos relógios. E o quarto... Ah! Tenho de ver primeiro qual é a combinação. Ah! Caderno. Então é... Um, dois, três. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro. Esquerda. Um, dois, três. Quatro. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Direita. Quatro. Esquerda. Oito. Direita. Três. Quatro. Oito. Três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três... E a chave do quarto do Johnny. O quarto do Johnny é aqui Este era o quarto do pai. O que aconteceu aqui? E agora temos aqui, ao além disto, para salvar o pássaro, a lebre saltou pelo ar. A lebre vai pelo ar, deixando todos os seus amigos atrás. A cobra debaixo do rato, enquanto o tubarão nas profundidades... A lebre no ar, deixando todos os amigos atrás. A cobra debaixo do rato, enquanto o tubarão nas profundezas. A lebre no ar. Mais leve será o orfológio. A lebre no ar. A cobra. Abaixo do rato. E tubarão nas profundezas. Ok, funcionou. Vou tirar uma foto. Não? Então, este é o livro que todo mundo estava falando? Eu nunca tinha visto que o conheça. O livro sozinha. É uma noite muito fria. A temperatura caiu. Ela começou a sentir-se mal e dormiu por dois dias. No terceiro dia, ele acordou e a luz havia sumido. A doença era tão forte que os seus olhos haviam caído. Ele desceu da cama e começou a gatilhar, procurando seus olhos que deviam estar em algum lugar. E foi assim que tanto gatilhar, seus olhos ficaram rostos e os seus olhos imediatamente se perderam. Até hoje ele não consegue encontrá-los, mas isso não é desculpa para deixar de procurá-los. Agora é melhor ficar alerta e manter a luz acesa, porque sua própria visão está em jogo e você pode perder seus olhos. Olhos, manter a luz acesa. Olhos... Eu sei que isso não é impossível, mas acho que o pai escreveu isso. Ok, manter a luz acesa. F***, o gajo anda ai. Isto mudou tudo. Não, por isso, não. Não, por isso. Não, por isso, não porque eu não. Eu não sei se lhe dando cor, porque não porque ela ainda não. Por isso, não ganha-me por você. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está indo? Olha o que você está indo? O que você está indo? O que é isso? Eu tenho que atirar os olhos para onde? 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 0 0 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5 5 6 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 14 14 15 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 16 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 18 16 16 16 17 18 17 18 18 19 19 19 20 20 19 19 20 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 21 20 É uma fotografia vermelha, quer dizer que sou um manio. Oh, f***! Acabou! Acabou amiguinhos Muito obrigada por estarem aí Foi o horror dos horrores Entre PSVR 2 Na Playstation 5 Com MediSan Sem ti desse lado Eu não te consigo trazer estas coisas tão fixas Muito obrigada mesmo Adeus e até uma próxima Fui